É, o fim do ano chegou e muitos estudantes já se preparam para se despedir da universidade e começar a enfrentar o temido e esperado mercado de trabalho. Mas, se encarar esta realidade já é difícil, imagine só num ano marcado pela crise econômica e a instabilidade financeira de pessoas e empresas também. Esse vem sendo o medo de muitos alunos. Amanda está no último ano da graduação em biomedicina e prestes a concluir o sonho, não desgruda um minuto sequer das anotações. Mas tanta dedicação assim não é só porque uma etapa importante da vida vai ser concluída, mas também porque o medo de não conseguir um emprego na área para o próximo ano assombra a estudante. Eu achei que seria mais fácil conseguir estágio, eu achei que no último ano eu já estaria no campo de trabalho que eu escolhi, que eu gosto, mas está sendo completamente diferente. E tem o medo, né? Entrar no mercado de trabalho, conquistar um bom emprego e crescer profissionalmente é o desejo de qualquer um. Mas esperar por tudo isso em ano de crise pode trazer insegurança e pessimismo, o que pode piorar ainda mais a situação, segundo esta psicóloga. Estar preparado para alguns nãos, algumas tentativas que serão sim frustradas, ainda mais agora, que há uma dificuldade maior ingressar no mercado de trabalho. Colocar cada dificuldade como um obstáculo a ser superado, uma oportunidade para melhorar, eu acho que são as principais ideias que eles têm que estar conscientes mesmo. Mas a incerteza de como será daqui para frente não é só de quem não conseguiu experiência durante a graduação. Para muitos estudantes que fizeram estágio durante a faculdade, o dilema é o mesmo. É o caso da Beatriz, estudante do quinto ano de Direito. Mesmo com a bagagem cheia de estágios, ela se sente receosa com o que pode acontecer. E por isso a futura advogada pensa até em cursinho para o ano que vem. A gente tem que também ter a consciência de que agora só a graduação não vai servir para ser garantia de emprego. Nós temos que nos especializar cada vez mais, seja com pós-graduação, mestrado, ou então assim, cursos extracurriculares mesmo para fazer o diferencial na hora de pleitear uma vaga de emprego. A graduação é o básico hoje que o recém-formado tem que ter. Então no currículo, algo que os diferencie de outros candidatos vai contar em muito. Claro que existem ótimos profissionais em cada área, mas todos eles começaram de algum lugar. E a gente continua falando desse assunto aqui em nossos estúdios com o James Lourenço Jr., que é supervisor de unidade do CIE aqui de Aracatuba. Ele vai dar algumas dicas para esses universitários que se preparam para entrar no mercado de trabalho. Bom dia, James. Bom dia. Bom dia a todos. Bom, James, a gente podia começar falando de que forma, qual o momento ideal para esse candidato a uma vaga de trabalho começar essa busca? Porque eles terminam o ano e aí janeiro, fevereiro, já dá para começar a ir atrás dessa vaga? Olha, a busca pelo espaço do mercado de trabalho, ela deve começar a partir do momento que ele se identifica com uma profissão, com uma qualificação, ou seja, no momento que ele busca a sua faculdade, a sua formação, por meio do estágio, dos trabalhos voluntários, sem dúvida nenhuma são as principais portas para o mercado, para a entrada do mercado de trabalho e não há um momento específico, seja ele de crise ou não. Então, o aluno, o recém-formado, o candidato deve estar sempre preparado, sempre buscando as oportunidades. Até porque algumas, as melhores, passam somente, às vezes, uma ou duas vezes e se a gente não aproveitar, ela fica para trás. Com certeza, o momento é da pessoa, não importa se em fevereiro a maioria das pessoas está de férias, o importante é a pessoa já estar nessa busca. Exatamente, essa busca é incessante. Até mesmo para aqueles que já estão no mercado também e procuram uma reestruturação, procuram uma colocação melhor no mercado, não importa se é janeiro. É claro que, nesse momento, as empresas estão aí renovando, ou melhor, estudando os seus orçamentos, renovando os seus orçamentos. Então, nesse momento, também as oportunidades são estudadas pelas organizações, pelas corporações. Então, é também um momento bastante propício. E falando em oportunidades, elas podem surgir em áreas diferentes, a do candidato. Então, é importante também estar aberto para essas outras vagas fora da área escolhida? Olha, eu sempre acho importante que o candidato, que o aluno, ele se identifique sempre, busque sempre identificação com as suas habilidades, com as suas competências, até porque ele está nesse momento aí, ou fez, ou está fazendo um investimento numa formação. Então, o máximo que eles procurem aí se manter e melhorar sempre dentro da sua escolha. Mas, sem dúvida nenhuma, no momento de crise, a gente não devemos repensar. Ah, exatamente, né? De um momento de algumas situações bastante pessimistas. Mas, é sempre importante ele focar naquilo que ele fez a escolha. Porque, por isso aí, ele vai, com certeza, se desenvolver bem melhor. É o que ele quer, né? Bom, James, agora é importante a gente saber o que é importante na hora da entrevista de emprego. O que vai fazer a diferença para esse candidato? Olha, nesse momento, o momento da entrevista, que é sempre muito importante, o candidato, ele tem que estar com o seu currículo muito bem revisado, né? Ali com todas as datas, os acontecimentos, né? De forma muito clara, muito objetiva. Sem dúvida nenhuma, também, ele deve estar ali muito bem preparado para contar a sua história, né? O seu trajeto de vida, que é o seu currículo. Porque muitos, às vezes, se pedem nesse momento, né? Não sabem ali as datas, o que aconteceu, qual o período que aconteceu. E acabam, às vezes, até esquecendo de alguns acontecimentos que podem ser prejudiciais na hora de conquistar a vaga. E sempre falar a verdade, né? Não dá para inventar. Sempre, a verdade é sempre. Eu digo assim, às vezes, uma omissão em determinado momento é muito diferente de uma mentira. Mentira nunca, a verdade sempre deve prevalecer. Então, James, e a disponibilidade desse candidato? Porque, muitas vezes, a vaga pede uma mudança de endereço, uma mudança de cidade, um horário que talvez a pessoa não estivesse esperando. É importante essa disponibilidade também, né? Sem dúvida. A disponibilidade é, até como você citou aí, todos os meios de contato, né? De comunicação. Eles devem estar sempre atualizados, né? Para que ele não perca nenhuma oportunidade. O candidato sempre muito atento a isso. E todos os meios. Seu celular, um telefone para recado, sempre atento. Revisando sempre o seu e-mail, né? Para saber se chegou alguma coisa na caixa. E aquela pessoa que precisar mudar de cidade, por exemplo, a vaga exige que ela vá trabalhar em outro local. Isso também faz uma diferença, né? Ah, sim. Para aqueles aí que ainda são jovens, estão buscando aí seu espaço, ainda nem pensaram na sua formação de família. Sem dúvida nenhuma. O nosso país, o nosso mundo é pequeno. Tem que buscar, sim. Oportunidades estão em todos os lugares. Então, sem dúvida nenhuma, ele tem que estar disponível e disposto a isso. Exatamente. James, muito obrigada pelas suas informações. Até uma próxima. Eu que agradeço. Obrigado.